Vem pra cá, meu amigo, Lê Mel Rosa! Portal do Sucesso Quando você for pras bandas de Minas Gerais Lá no barzinho da cerveja, peça também Uma porção de tomate com queijo é bom demais Só não me peça que eu esqueça, meu bem Pensa num trem que dá certo, eu e ela Pensa em dois que dá certo, ela e eu Parece tomate com queijo, eu e ela Pensa num trem que dá certo, ela e eu Meu alto Paranaíba, recanto dos sonhos Entre Minas e Goiás tem alguém que eu desejo Lá na divisa me espera, linda goianeira Nosso amor tem o sabor de tomate com queijo Pensa num trem que dá certo, eu e ela Pensa em dois que dá certo, ela e eu Parece tomate com queijo, eu e ela Pensa num trem que dá certo, ela e eu Pensa num trem que dá certo, ela e eu Pensa num trem que dá certo, ela e eu Parece tomate com queijo, ela e eu Pensa num trem que dá certo, ela e eu O solitário da madruga sou eu E a cerveja é a companheira ideal Qualquer boteco ela me espera fiel Não me deprime, só me alegra afinal Nem sei que hora que eu cheguei aqui E esse bar não tem hora pra fechar Cada canção que toca fala de mim Meu preconceito musical deixei pra lá Eu tô aqui tomando umas, vendo a noite passar Olhando a cara das pessoas, cada um com seu olhar Eu que era um roqueiro nato, tô aqui embriagar Ouvindo música de bar Entre cervejas e marias, já tomei mais de sei lá Tô preocupado se o dinheiro aqui do bolso vai pagar Vejam só o que uma mulher faz, muda o estilo do rapaz Troquei meu rock pela música de bar O solitário da madruga sou eu E a cerveja é a companheira ideal Qualquer boteco ela me espera fiel Não me deprime, só me alegra afinal Nem sei que hora que eu cheguei aqui E esse bar não tem hora pra fechar Cada canção que toca fala de mim Meu preconceito musical deixei pra lá Eu tô aqui tomando umas, vendo a noite passar Olhando a cara das pessoas, cada um com seu olhar Eu que era um roqueiro nato, tô aqui embriagar Ouvindo música de bar Entre cervejas e marias, já tomei mais de sei lá Tô preocupado se o dinheiro aqui do bolso vai pagar Vejam só o que uma mulher faz, muda o estilo do rapaz Troquei meu rock pela música de bar Eu tô aqui tomando umas, vendo a noite passar Olhando a cara das pessoas, cada um com seu olhar Eu que era um roqueiro nato, tô aqui embriagar Ouvindo música de bar Entre cervejas e marias, já tomei mais de sei lá Tô preocupado se o dinheiro aqui do bolso vai pagar Vejam só o que uma mulher faz, muda o estilo do rapaz Troquei meu rock pela música de bar Leonel Rosa é o nome dele Que vozerão, meu Deus do céu, bate aqui rapaz Eu tô encantada Obrigado a minha amiga Cidinha Chique Show que trouxe esse rapaz Leonel, pela primeira vez aqui no Portal do Sucesso Mas menino, tu arrasa muito, hein? Adorei ter você aqui no nosso programa Incrível Incrível a sua participação Você vem diretamente da onde? Fala pra gente Sara, na verdade é o seguinte Eu estou namorando estar no seu programa faz muito tempo Olha, que maravilha Eu tô realizando um sonho Já veio aqui, eu sou produtor musical Já veio aqui várias pessoas que eu produzo Antônio Carlos Tá brincando? E eu sempre fico assim meio com medo Eu sempre fiquei com medo Não tenha medo, você canta muito, você é doido Quando eu falava, Leonel, vai no programa da Sara Aquela loira, bonita, maravilhosa Não Alta, daquele jeito Eu não vou lá não Ah não, é na TV Na TV, pessoalmente, não é tudo isso não, viu? Aí hoje eu tô aqui A Cidinha Chique Show É mais uma cantora que eu produzo E ela insistiu tanto comigo Vamos na Sara E não Obrigada Cidinha Eu sempre fui seu fã E é um prazer estar aqui E hoje eu vim Olha, olha Tirou o chapéu pra você, cara Tu é Tu não é brincadeira não Rapaz Vai cantar bonito assim Lá no meu Nordeste, querido É lindo demais Leonel, passa o telefone às redes sociais Quem quiser te achar, como faz? Sara, é Telefone Aqui de São Paulo 11, né? 9, 5, 3, 7, 3 1, 9, 9, 9 5, 3, 7, 3 1, 9, 9 Ou nas redes sociais, né? Que é Instagram Ah, Facebook Ah, Youtube Tem Youtube também? Olha Tá chique, né? É Leonel Rosa É Leonel Rosa Tudo Rapaz Obrigado Mas esse sertanejo que você cantou É o sertanejo original Olha É o que tá faltando, né? O que tá faltando Pois é, a gente tá, na verdade, assim Você tocou num assunto que é muito importante A gente tá voltando agora Depois de um tempo Não desfazendo do sertanejo universitário Nada disso, não Mas a gente tá voltando com o sertanejo mais tradicional Não é aquele sertanejo raiz É o sertanejo mais tradicional Que as casas noturnas Eu sempre sobrevivi aqui em São Paulo Tocando em casas noturnas E pessoal Hoje em dia tá um pouco pedindo Essa coisa mais do sertanejo tradicional É a coisa da moda Modão, modão Modão, modão Modão E a gente tá vindo com isso aí Que coisa linda Eu acho muito bonito Trazer o sertanejo raiz Porque tá faltando mais isso, né? E as pessoas às vezes estão esquecendo E não podem esquecer Jamais O sertanejo raiz É onde foi Criou a nossa história, né? A história do sertanejo A história de todas as músicas Também começou no sertanejo Na música romântica Isso faz parte da nossa história, né? Com certeza Brasileiro, né? Da história do brasileiro Pra chegar no sertanejo universitário Passaram por isso Que nós estamos começando de novo agora É verdade Receba as homenagens Do programa Portal do Sucesso Você é merecedor Leônio Rosa Obrigado Sara Obrigado a você Volta mais vezes, tá? As palmas Leônio Rosa No programa Portal do Sucesso O homem sabe o que faz